Fatos que talvez você não saiba sobre Sardew Valley. Você pode colocar para-raios em cima dessas gramas, evitando que seus animais comam elas, fazendo assim que suas gramas continuarem crescendo pra sempre. Assim como coqueiros e árvores frutíferas droppam item, árvores de acer, carvalho e pinheiro também droppam. Você pode conseguir produzir itens gigantes plantando-os em quadradinhos de 3x3. Para não abrir aba de amizade quando você está cumprimentando seus animais, faça segurar um item como uma palha na mão. Você pode produzir óleo de trufa, girassol, semente de girassol e milho. Você pode escolher a direção que sua vara de pescar vai segurando A ou D no computador ou apertando pro lado no joystick do celular. Se gostou dos shorts, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E até o próximo vídeo!